Música E agora vamos ao grande finalista Música 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 Bruno Loturgo Música 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 Mas, pessoal, eu quero agradecer Primeiramente a Deus Por ter a oportunidade de estar aqui A gente pagou dentro de esse prêmios Música 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 E esse prêmio é muito importante, eu acho que a gente tem trabalhado tudo para representar a nossa profissão E hoje, como falaram para mim um pouco, eu estou participando de uma categoria Onde tem grandes competidores, participantes, profissionais Eu admiro muito, sou fã, me ajudaram muito a crescer para chegar até aqui Então para mim é uma honra, um orgulho, agradeço muito por todo esse vídeo